Fala, canabistas! O Chef Michael do Baking Cuisine Solutions, lá da Flórida, confecciona chocolates com CBD. Esse é de chocolate ao leite e esse é meio amargo. Cada barrinha dessas tem 100mg de CBD, dividido em 10 quadradinhos de 10mg. Eles são uma delícia e me ajudam pra dor de cabeça e pra dormir. Valeu, Chef Michael! E fique ligado, se você quiser saber mais sobre o universo da cannabis, se liga aqui no nosso canal.